Ué, aqui é o Fred e hoje eu quero, nesse vídeo, te dar uma dica que me ajudou muito nas minhas vendas, tá? Que tem a ver com a tua programação mental. E é o seguinte, tá? Você já deve ter visto aqui no meu canal ou lá no meu blog que essa parte da tua conexão com a outra pessoa é fundamental. Já falei bastante disso de rapor. O inconsciente da outra pessoa tá percebendo você, tá? Tá percebendo teu padrão de pensamento, tá percebendo tudo que você tá emanando, tudo que você tá mandando pra outra pessoa. E claro, esse processo não é consciente, tá? Então a minha dica é o seguinte, procura pensar que a pessoa que tá na tua frente não é um lead, não é um prospecto, não é um cliente, tá? Ou pelo menos não na acepção ou no significado frio da coisa. Procura pensar que você quer ajudar essa pessoa, que você quer agregar valor pra ela, que você quer transformar, que você quer trazer valor pra vida dessa pessoa, que você realmente quer ajudar, tá? Esse é um exercício diário de você cada vez se tornar mais generoso, cada vez você doar mais energia, tá? Pensa nas tuas vendas como algo que você pode de fato fazer algo de bom pela pessoa. Procura pensar que você tá resolvendo o problema pra ela. Procura pensar que, poxa, a vida dessa pessoa, ela pode ficar muito melhor com aquilo que você tem pra vender. Então assim, você tá tirando o foco de você e tá colocando o foco pra outra pessoa. Isso passa na tua energia. Você precisa treinar a tua mente pra acreditar nisso. Que você de fato vai fazer o bem, que você de fato vai agregar valor pra essa pessoa. Acredita no que eu tô te dizendo. Teus resultados vão melhorar, tá? Eu, até um tempo da minha vida, conheci muita técnica. É claro que as técnicas você vai continuar usando. Todas as estratégias de persuasão que você aprende aqui no canal, enfim, tudo que você estuda, seja no blog, enfim, com outros professores, tá? Você vai continuar usando isso. O que você precisa mudar é a intenção. Pra que você quer usar essas ferramentas? Ferramentas de persuasão, de vendas, etc. Qual é a tua intenção, tá? Quando você transforma essa tua intenção em querer ajudar o outro, eu te garanto, teus negócios vão melhorar, vai, tuas vendas vão melhorar, tua capacidade de persuasão vai melhorar. E isso é uma habilidade. Você precisa só treinar a tua cabeça pra agir nesse sentido. Como é que você faz? Usa as afirmações com você na tua cabeça. Eu quero ajudar, eu quero apoiar, eu quero que essa pessoa saia dessa conversa melhor. do que ela entrou. Eu quero ser generoso, eu quero agregar valor pra ela. Eu quero tornar a vida dela, ou o negócio dela, ou, enfim, a empresa dela melhor. Treina isso e, claro, isso é um exercício diário que você vai fazendo dentro de você. Pra tirar o foco daquela visão egoísta de que eu quero fechar negócio, eu quero ganhar dinheiro, etc. Isso é importante, é claro que é. Eu não tô tirando o mérito disso. Você tem a tua família pra sustentar, você tem os teus negócios pra tocar. Com certeza. Só que coloca acima disso uma intenção, como se fosse uma rede, como se fosse uma tela, acima desse teu processo de vença. Eu te garanto, você vai se sentir muito mais congruente, muito mais íntegro, muito mais feliz, muito mais realizado. Você vai se sentir agregando muito mais valor e os teus negócios vão melhorar. Legal? Pratica e depois deixa aqui embaixo um depoimento, uma dica, ou melhor, um testemunho de como é que funcionou pra você. Vai outra informação que possa agregar aqui pra gente no canal, enfim, aqui no blog, onde você tá assistindo. Legal? Deixa aqui embaixo teu comentário, fala o que você achou, compartilha esse vídeo, tá? Assina, deve ter algum espaço aqui nesse vídeo pra você assinar o canal e aí você vai receber avisos sobre outros vídeos que a gente vem a postar. Legal? Obrigado aí pela participação, obrigado por estar aqui comigo, bons negócios e até o nosso próximo vídeo. Tchau!